A gente pensa o quê? De fazer sempre o melhor. Então, fomos buscar o Cine, porque nós íamos tudo que tinha que resolver documento, nós precisávamos ir ao Taraguaia. Então, se você andar hoje, é 60 quilômetros, não é longe, mas uma estrada perigosa. Às vezes, quem precisa ir no Cine, que nem nós estamos lutando por uma caixa, mesma coisa. Você tem que ir lá, às vezes você perde o horário de serviço para sair. Então, hoje você pega, que nem o Grupo Ato, várias outras fazendas, juntando todas, hoje nós passamos mais de 3 mil funcionários. Fora o comércio local, as empresas local, que hoje vai facilitar. Porque, através do Cine, você vai o quê? Colocar uma pessoa qualificada, às vezes, dentro do seu estabelecimento. Você não vai, assim, colocando qualquer um, tem um lugar para entrevista, tem endereço, a pessoa vai saber quem é. Se ele está precisando, não precisa ir mais na Araguaia colocar, já está tudo aqui dentro. Tanto é que eu não achava que era assim, Luiz, tão complicado. Isso, para você ter um Cine na cidade, tem que ter autorização do governo federal, de trabalho, para você se instalar. Mas a gente só tem que agradecer ao governador Mauro Mendes, que tudo lá, através da Rosa Maria, que é da assistente social, abriu as portas para a gente, juntamente com o deputado Nininho, nos acompanhou. Então, tudo facilita quando você tem um deputado atuante no município que te acompanha. Até o governador veio para cá, juntamente com o Carlos, tudo segurança, ele também estava aí presente, para a gente fazer a nova delegacia. Então, o doutor Tiago está aí, que é o responsável pelo regional nosso, foi uma satisfação recebê-lo, a nossa delegada Michele. Então, hoje o Ivo se propôs, é um dos empresários que está investindo muito em Alto Garça, a gente tem que agradecer, não é só ele, tem mais gente investindo, que assim façam. Então, isso vai pagar. Vamos supor, hoje, eles já pagam aluguel. A delegacia paga aluguel de um prédio daquele ali. O Ivo vai construir do jeito que eles querem, porque eles têm a planta, como é fórum, e vai alugar para o Estado. Então, isso foi mais uma vitória para nós hoje. Já foi decidido o Ivo, junto com a sua empresa, que ele já tem uma equipe de trabalho, que faz essas obras, já para poder dar início. É a abertura do Cine, é um trabalho, é governo federal, estadual, municipal. E nós, claro, da nossa gestão, ficamos muito honrados e orgulhosos de poder estar proporcionando isso à população de Alto Garça. Então, a partir de hoje, sejam todos bem-vindos aqui ao Cine. Vamos começar a fazer o cadastro das empresas, e, é claro, depois de toda a população. E, claro, isso aqui é um momento histórico, vai ficar aí por muitos anos. E a gente só tem que agradecer a toda a equipe. Agradeço aqui ao secretário Hugo, ao Lucas, que é o gerente do Cine, e toda a equipe que fez para que isso acontecesse.